É isso aí pessoal, hoje estamos aqui na Feira Livre da cidade de Remijo, no Brejo Paraibano pela primeira vez no canal Coisa da Paraíba conhecendo aqui a Feira Livre da cidade de Remijo forte abraço aí para todos aqui da região de Remijo, cidade de Remijo, todos que acompanham o canal quem não é inscrito ainda já se inscreve aqui no canal Coisa da Paraíba e vem fazer parte aqui dessa família e logo no início aqui pessoal, olha que a gente está achando aqui, olha que relíquio aqui olha que relíquio aqui pessoal, coisa bonita, olha esse fogareiro aqui rapaz minha mãe já usou muito isso aqui, fogareiro aqui de barro, fazer comida, olha que legal 15 reais o rapaz falou, 15 reais um fogareiro desse aqui, tem 15 reais, você leva um fogareiro desse aqui para casa aí as panelas aqui é quanto, aqui varei o preço né? Os potinhos ali estão quanto? Os potinhos ali estão 30, tem 30, aí as panelas aqui de barro? 10 e 12, agora essa aqui que é a cuscuzeira né? Isso aí é um fogareiro de fogareiro, mas não tem não, é de fogareiro também, é uma panelinha porque tem que cuscuzeira também né? sempre tem, está sem né? obrigado Lu, coisa boa aí ó, vamos seguindo aqui, vamos dar no início, tem um girimum por aqui, olha que coisa boa olha que girimum bonita aí ó, grande hein? Grande, vamos conhecer a feira, estamos só iniciando aqui pessoal chegando aqui no início, aqui da feira ó, olha a barraca aqui do rapaz aqui ó e vamos continuando aqui ó, a gente deu uma pausazinha ali, quase um som que tem ali olha que girimum, olha, aí tem aqui a banana aqui ó, banana d'água aqui ó dá conta a palma da banana d'água meu amigo? essa aqui está R$10 a ronja, sempre certo, eu só pegar aqui para ver o tamanho, R$10 aqui pessoal o tamanho dessa palma de banana aqui ó, R$10 a ronja aqui ó, R$10 a ronja aqui ó ah rapaz, isso aqui só tem na paraíba meu, vai que coisa bonita hein rapaz? vou botar a palma assim, R$10 a ronja também né? aqui a boca dele primeiro aqui ó, agora bem verdinho aqui pessoal, olha só que coisa, vou pegar um giro aqui para você ver ó tudo verdinho aqui ó, aí o coentro está quanto? o coentro, o couve, o couve, o couve, que couve bonito rapaz, bem verdinho ah isso aqui é aquele, produzido lá no assentamento queimado, não sei se o senhor conhece não, é o que tem aqui, descendo parara, parara, aí nesse caso é aquele orgânico tá orgânico, tá orgânico, a gente tá aqui eu compro, ah rapaz, tem que se digitar lá tem que envenenar, tem que envenenar, esse aqui é o bom né vermelho, tem que é bom e o girimum tá quanto girimum? esse aí é R$3 a banda, R$3 a banda, e ele inteirão assim se for inteiro? R$10,00, depende do tamanho né, e a laranja? a laranja é R$2,00, R$2,00, como é teu nome? João, sempre aqui na feira de remílio, valeu João, obrigado da hora eita feira animada aqui hein, cedinho pessoal, ainda é sete horas da manhã ainda ainda é um horário ainda cedo né bom dia, tudo bem, tá ensacando a laranja ou o limão? a laranja, tá quanto o saquinho? R$2,00 aqui ó, dois, dois, quatro, e o alface e o coentro? o real é o que, o coentro? Quanto é que eu pago lá em queimadas? Sabe quanto é que eu pago lá em queimadas? Três reais. É, por isso que eu gosto de feira ali. Lá não tem? É, não tem. É o pessoal. Qual é o seu nome? Meu nome é Cosma. Obrigado, meu nome é Cosma. Tudo de bom, viu? É isso aí, pessoal. Um real. O moe de coenha tem um custo de vida aqui, é barato, hein? Vamos ver quanto é que tá aqui o saquinho. Meu amigo, tá quanto o saquinho aí hoje? Dois reais. Dois reais aí. Três por cinco, ó. Coisa boa. Por isso que eu gosto de feira livre, porque feira livre tem promoção, né, amigo? Aí o alface é quanto? Dois reais. Dois reais. Esse cara é o... Americano. Quanto? Dois reais. Ah, dois reais também? Rapaz, é tudo barato aqui, meu amigo. Tudo da América. Tudo barato mesmo. Obrigado, hein? Coisa boa, pessoal. Dois reais também aqui, o pé de alface por dois reais. O americano, esse comum, bem tradicional nosso, né? Tá vendo? Por isso que eu gosto de feira ali. E eu falo assim, eu gosto de feira livre, justamente por causa disso. Olha que coisa boa. Melancia, ó. Eita, essa tá bonita, hein, rapaz? Ah, quanto aqui é melhor a melancia? Quatro reais a banda, né? Quatro reais a banda, pessoal. Essa é docinha mesmo, dá pra ver que tem vermelhinha aqui, ó. E abacaxi, meu patrão? Abacaxi é dois, três por cinco. Dois, três por cinco aqui, ó. Dois. Aí tem o saquinho de maçã. A quanto? Dois reais aqui, ó. Saquinho de maçã. Obrigado, viu? Coisa boa aqui. Feira livre aqui, pessoal. Da cidade do Remis. Vamos aqui nessa banquinha aqui. Essa banquinha nordestina que a gente costuma falar, né? Olha, aqui tem o mel, aqui tem... Quantinho, meu patrão? Quanto é que tá a castanha aí? A gente é sessenta o quilo. Sessenta reais o quilo, né? Sessenta reais o quilo, a castanha aqui, boa. Tem de cinco. Quantas vezes mesmo? Tem de cinco. Aí o mel, o mel. Melzinho de trinta. Eita, trinta reais aqui. Melzinho faz vinte e cinco. Vinte e cinco. Essa aqui é a fuga, hein? Vinte e cinco. 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 Eita, essa é boa, hein? Temperada. Aí o amendoim. A quinze o quilo é? Cinco reais aqui. Aí aqui o saquinho assim tá o quê? Já dá um meio... Cinco reais. Cinco reais aqui, ó. Torradinho, né? Torradinho. Torradinho. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Boa feira, tudo bom? Olha o caju aqui, como tá bonito aqui, ó. Sabe quanto caju, meu patrão? Seis é cinco. Seis? Seis é cinco aqui, pessoal. Olha que caju bonito aqui, ó. Seis por cinco aqui, ó. Primeiro. Obrigado, meu. É a feira livre da cidade do Rio Livre aqui, pessoal. Na paraíba. Vamos seguindo em frente. Até porque o sol aqui tá meio atrapalhando. Eu virando meio de lado. Olha, rapaz. Que coisa boa aqui o machixe aqui. Olha aqui, ó. É de vocês o machixe? É quanto o machixe? É dois reais. Dois reais, ó. Três por cinco. Bem verdinho, né? Dois reais. Três por cinco aqui, ó. Eu já vendi. E a goma? Seis. Seis reais. Obrigado, viu? Aí, ó. Eu tô indo a favor do sol, pessoal. Aí fica meio ruim, mas a gente vai mudando aqui. E seguindo em frente, pessoal. Seguindo aqui em frente na feira livre aqui da cidade. Da cidade de Remígio aqui no Brejo Paraibano, ó. Tem pimentão aqui. Vamos ver quanto é que tá o saquinho. Quanto é que tá o bom dia? Quanto é que tá o saquinho aqui das verduras? Um real. Um real, qualquer um. Aí, um real qualquer saquinho aqui, ó. E turma. Tomate também vale qualquer um. Qualquer um. Aí, qualquer um. Tomate, pimentão, batatinha. Obrigado, hein? Bem, bem. Agora, pessoal. Verdinha aqui é o ponto aqui, ó. Cebolinha, ó. Tá quanto a cebolinha, amigão? Dois. Dois reais o molho, né? Dois reais o molho aqui, ó. Dois reais o molho aqui, ó. Vamos ver o feijão verde aqui, ó. Dois. Obrigado. O feijão verde tá quanto, moça? Tá quanto o feijão verde? Cinco reais. Cinco reais. De boiada? Não, na baixa. Na baixa. De boiada é quanto? De boiada doze. Doze reais de boiada. E a fava, de boiada? A fava, seis. De boiada é três. E é animada. É animada aqui a feira livre. Da cidade aqui de Remis. Olha. Aqui a variedade de feijão aqui, ó. Olha esse feijão aqui, ó. É tudo feijão verde, né, amigo? É. Tá quanto o preço deles? Aí tem de treze, tem de quinze, tem de... Treze, quinze a fava. Olha que farra bonita. Quinze reais, né? De boiada, ó. Esse é qual o feijão, amigo? Feijão gordo. Feijão gordo, né? Aí, feijão gordo. Aquele ali é o... É o de baixo que a gente chama o Macaça, né? O Macaça. É. Aí esse aqui é o mulatim? Carioca. Carioca. Tudo verde aqui, né, ó. Tudo ali. Mais um gordo aqui, ó. Feijão gordo. Feijão gordo aqui, ó. Aí se o cara quiser levar na baixa, leva também. Leva. Aí é quanto? Sete. Sete reais, né? É mais barato, né? Porque aí vai mexer nas unhas. É. A mulher vai tirar o esmalte. Obrigado, Lu. Olha. Tudo de bom. Beleza. Valeu. É, pessoal. Na baixa é mais barato. Agora tem cunhado. O preço já é outro, né? Isso aí. Olha, vamos aqui na banca do... Tem a banca do tempero aqui, ó. Amigão, bom dia. Tem a banca do tempero aqui? Aqui. Rapaz, é coisa... Isso aqui é o açafrão? É o açafrão. Dá quanto é açafrão, amiga? Dois reais. Dois reais. Aí o preço aqui varia muito ou como é que é? Varia, né? Tem o colorau. Tem o comim, né? Tem tudo. Aqui, ó. Tem tudo um pouquinho aqui, ó. É a banca. Obrigado. A cabeça de alho tá quanto? Um real, seis por cinco. Um real, seis por cinco. Tá bom. Tá bom. Valeu, amigão. Aí tem a banca do peixe aqui agora, pessoal. Peixe seco. Toda variedade. Tem camarão. Meu patrão tá com a conta carne seca o quilo. Olha a da moça lá, né? Tá com a conta carne seca. Quarenta e cinco e quarenta e dois aqui. Obrigado, hum. Aí, ó. Quarenta e cinco e quarenta e dois. Obrigado. É a inteira livre da cidade de Remílio. Aqui tem o frango, né? O frango abatido aqui. Olha o tamanho. Ah, galinha, amigo? Galinha. Ah, essa é grande, né? Quantos quilos? Seis quilos. Aí o peru, hein? Tá quanto quilo dela? É onze. É onze. E o frango? O frango é onze. Doze. Aí, onze e doze aqui. Obrigado, hum. Aí. Alinzão aí dando seis quilos, rapaz. É um peru, hein? Aí. Ó, rapaz. O queijo aqui, ó. Bom dia, meu patrão. Bom dia, meu patrão. Bom dia. Como é que tá o queijo aqui na cidade de Remílio? Aqui é trinta e cinco quilos do qualho. O qualho, né? É. Trinta e cinco quilos do qualho aqui. Aquele é daquele bom que dá pra assar? Dá pra assar. Aça do espeto. Ah, esse é bom. Aí o de manteiga? Trinta e oito. Trinta e oito de manteiga. Obrigado, viu? Tudo de bom, ó. Ah, com Deus, Deus. Obrigado. O seu também. Tudo de bom, viu? Olha aqui. Vamos subindo, pessoal. Vamos continuando. Aí, aqui você pode moer. Aqui você leva o... Aqui é bom porque leva o tempero moído, né, amigão? É. Leva moidinho aqui, pessoal. Esse é bom. Esse é o melhor que tem, ó. Ó, viu? Ó, chega tá cheirando aqui, ó. Coloca nessa maquinazinha aí. Tá quanto ele moidinho assim, um? Tá dois e cinquenta o copinho. Dois e cinquenta o copinho, né? É. Aí, dois e cinquenta o copinho, hein? Esse é o melhor tempero, um. Porque aqueles de saquinho, eles não são puros, não. Puro é assim moído na hora. Obrigado, um. Tá ali, meu amigo. Olha. Vou botar no encontro aqui, ó. É a feira livre da cidade de Remédio, pessoal. Vai inscrito no canal, vai se inscrevendo. Vai deixar um like. Eita, chega pra cá. Chega pra cá. Olha a caju bonito. Caju, coisa boa. Conta esse caju, Patrão. Um real, irmão. Um real? Um real. Aí, um real, ó. Esse caju pode ser cinco reais na promoção. Aqui é coisa boa e barato. E o antiviote, em geral, o laranja, sete por cinco reais. Sete por cinco. Sem cremesinha, né, rapaz? Sete por cinco aí, ó. Coisa boa. Obrigado, meu amigo. Tudo de bom. Feira livre, pessoal. Vamos continuando aqui, ó. A parte da feira livre. Todo sábado, pessoal. Sabe o que acontece aqui? Todo sábado aqui na cidade de Remédio, a feira livre, ó. Aí, tem mamão aqui, tem maracujá, tem laranja. Essa goiaba bonita, Patrão, tá quanto? Isso. Ah, não, rapaz. Saiu. Deu a saída. Obrigado. Tá só comprando aí, né? Tá certo. Deu a saída, vamos chegando aqui, ó. Na paga da carne também, ó. Eita, rapaz. Vou achar, foi aquele churrascão aí, ó. A parte da carne aqui, ó. Vamos ver quanto é que tá o quilo. Aqui da carne do porco. Vamos ver quanto é que tá aqui a carne de porco, a carne de sol, carne boi em geral. Olha que linda bonita aqui, ó. Olha. Vamos ver quanto é que tá o preço aqui, ó. Vamos pegar teu rapé aí. Quanto é que tá no osso assim, Patrão? A carne de boi em osso? 23, quase. 23. Aí. 23, 27, 30. 23, 27, 30. 25, 40. 35, sem osso aí. 35, sem osso aí. Obrigado. 35, sem osso. É. 35, sem osso. O osso tá 23. Ó. Carne de sol. Tá quanto é a carne de sol, amigão? 30, 35, 40. 30, 35, 40. Obrigado, viu? 30, 35 e 40. Olha. Vou botar ozão aqui, já cortado aqui, ó. Rapaz, aqui é assim, pessoal. Bem estilo caipira mesmo aqui. Apartar a carne aqui, ó. Olha que carne bonita. Bonita bonita mesmo aqui, ó. Vamos ver quanto é carne. Vamos ver quanto é que tá carne de boda, né? Vamos ver quanto é que tá carne de boda, né? Vamos ver quanto é que tá carne de boda aqui, ó. Olha. Boda e carneiro, né? Vamos ver quanto é que tá o preço. Tá. Quanto tá o quilo do boda, né? 24. 24 boda. Aí o carneiro ao mesmo preço? Olha o meu preço, né? Olha o meu preço, né? Ah, o traseiro é 25, né? 25 é o traseiro 24, que normal, pessoal. É. Tá muito canoche, ele tava mais caro de boda. Olha que carne bonita aqui, gorda. Olha aqui, ó. Olha que manta. É carne só, né, patrão? É. Tá quanto o quilo, amigo? É. Quarenta. 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 Olha que manta bonita, rapaz. Quarenta. 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 Gente,いただ e dente. Só de dentro, né? Primeira, meu amigo, ó. Melhor ganho do tom da Félio. Melhor aí, meu. Dá pra ver aí, ó. Obrigado, meu amigo. Falei, manda as ordens aí. Na hora. Olha uma coisa bonita aí, ó. Feira Livre aqui. Da cidade aqui, pessoal. E olha que tá. 22. 22 real? 22 real. A costela. 22 aí, ó. Costela aí, pessoal. Rapaz, isso é boa, hein? Isso foi uma batata, hein, meu patrão? Filé aqui. E um cuscuzinho, hein? 25 reais. 25. Tá em primeira. Ah, isso aqui é o quê? O fígado? Fígado. Dá conta o 18 fígado. Bisteca, 25. Bisteca, 25. Bisteca, aí. Feito. É 22. Feito, 22. Tá bom que tá goro. Eu gosto de peito goro, hein? Ó, bom goro. Obrigado, meu patrão. Tudo de bom, viu? Bom. Olha, tem mais aqui, pessoal. Bastante carne aqui, né? Vamos olhar aqui o toicinha, rapaz. Tem o toicinho com o cuscuz, hein? O toicinho. Tá quanto o toicinho, meu patrão? Doze reais, meu filho. Foi uma boa do meu filho. Na hora. Tá quanto? Doze reais. Doze reais. Doze reais. Isso com cuscuz é bom, hein? É bom demais. Aí caiu a carne de porco. Caiu por quinze reais. Quinze reais. Caiu de porco. Pico a agrada do vinho, né? Vamos lá, agora. Pico a agrada do vinho, ó. Eita, rapaz. Coisa que tá quanto. A 22, a 20 é o vinho. Até a 20. Até a 20 é o vinho. Eita, rapaz. Xê. Olha quem tá ali, ó. O que é, meu patrão? Oi, tô. Tô por aqui. Cadê teu pai? Ah, contigo aí. Bora aqui, rapaz. Esse é o cara que tá lá na feira do porco toda quarta-feira aqui, ó. Aqui a barra que é tu, é? É, Mr. Raca, quanto é que tá o preço aqui? Essa aí é 22, porra. Obrigado, madrão. 22. 22. É a de só, né? É a de só. Essa é a de porco? É de porco. Primeiro de porco. Eu sou a barriga do mundo, né? Olha essa. Ah, só, hein? Primeiro. Ah, e a de coisa que é de você ou não? É de boi, é de boi. É de boi. 24. 24, olha só que maravilhoso. Eu sou o rolo de porco. Coisa, boi aqui, menor. Ah, não. O show de verdade aí, ó. E aí, se a de boi que falou é 20? 24. 24. Primeiro de luxo. Primeiro é mesmo. E aí, meu patrão, obrigado. Quarta-feira vai estar lá? Quarta-feira a gente estar lá, isso? Eu estou lá em Capena Grande. Na hora, meu amigo. Câmbio rodo, ó. Ligeiro. Na hora. Olha aí, ó. Eita, maravilha. Aqui é carne, hein, pessoal? Veira da carne aqui, olha aí. Que mocotózão aí, bonito, ó. Olha que mocotó bonita, irmão. Rapaz. Aqui é a feira da carne mesmo, pessoal. Aqui tem carne aqui, hein, ó. Olha as bancas aqui, ó. Olha cada peça bonita ali, ó. Olha cada peça bonita aqui, ó. Rapaz, que maravilha, rapaz. Continua a feira da carne aqui, rapaz. Olha a cabeça do porco ali, ó. Cabeçona de porco. Vamos ver quanto é que está o porco aqui, ó. Que é cem reais. O pessoal está tudo ocupado aqui, da gente não pode ir atrapalhando. Vamos ver quanto é que está o miúdo. Bom dia. Está quanto o miúdo aqui? Quinta reais. Quanto é um ou? Não, aqui faz nem tudo. Ah, está a tripa é conta. E por cela boa também, certo? Olha a costela, ó. Quanto é a costela assim? Vinte e três o quilo. Vinte e três o quilo. Costela seca aqui, ó. E o mocotó seca também, que gosta do mocotó. Está quanto? Vinte reais agora. Vinte reais a peça. Vinte reais. Esse aqui é o peixe. Esse aqui é o peixe adu. Peixe de mar. Vinte e cinco reais. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Obrigado, hum. Muito bom. Olha que maravilha aqui, pessoal. Vem quanto é que está a carne e o porco aqui. Aqui tem coco, hein? Olha o porcão de burrito aqui, ó. Está quanto o quilo? Está quanto o quilo o coco, Patão? Dezoito. Dezoito. Dezoito reais aqui, ó. Dezoito reais o quilo de burrito aqui, pessoal. E aqui? Olha que banca burrito aqui, ó. Vamos ver também o preço do peixe, né, pessoal? Tem peixe fresco aqui, ó. É trabalho, não. Tem um peixezinho fresco aqui, ó. Está quanto o peixe, moça? Quilo. Dezoito esse aí, né? Olha esse menorzinho. Quanto é dez? É dez, né? Dezoito. Dezoito, dez aqui, ó. Obrigado. Tem mais aqui, pessoal. Tem um peixe aqui, ó. Uma banca boa aqui, ó. Olha que peixinha aqui, fresquinho na hora aqui, ó. Bom demais, hein? Olha. É a feira livre, pessoal. Na cidade aqui do Remis, na Paraíba. Vamos ver quanto é que está o peixe seco aqui, ó. Meu patrão, bom dia. Quanto é que está o moinho assim de peixe seco? Cinco reais. Cinco reais, não? Ai, pessoal. Cinco reais aqui, ó. E ela assim, ó. Está quanto? Doze. Doze aqui, ó. É o peixe seco, né? É o peixe seco aqui, ó. Coisa, porra. Obrigado. Obrigado. Vamos ver como é que está o camarão, né, pessoal? Tem um camarão aqui, ó. Tem um menor, tem um maior. Tá quanto o camarão grande esse aqui? Não, tem um camarão. É trinta reais. Trinta reais, né, patrão? Trinta reais. Esse está grande, hein? Olha a marca da mercadoria, olha. Esse está comenta, grandão. E o menorzinho é contra, né? Menorzinho é contra, né? Menorzinho é contra, né? Não morre, não está lá. Dez, né? Dez, né? Tem um pouquinho mais aí, ó. Sei que na hora. Bem pouquinho, né? Experimenta aí, para você ver a próxima vez. Uma coisa boa, está aqui também, ó. Serra Negra de qualidade. Quanta, amigo? Apenas quarenta e três reais. Quarenta e três reais o quilo aqui, ó. Deu um pequeno aumentosinho, mas... Deu um aumento para reduzir. Mas o cara, a gente tem que sempre ter um cliente especial. Tem um descontozinho, né? Sabe aquele descontozinho, né? E fica show de bola. Na hora. Conta a costelinha. 20 reais. Do feijão preto, hein? Do feijão preto, hein? Ô, rapaz, é a primeira. Obrigado, meu amigo. Boa feira aí, tudo de bom para vocês. Primeiro aí, ó. Mas o peixe... Tá quanto peixe aqui hoje? Dezesseis reais aqui no peixe aqui, ó. Bem fresquinho, né? Bem fresquinho aqui, né? Dezesseis reais aqui no peixe. Obrigado, hein? Tem peixe. Tem carne. A feira aqui é boa, pessoal. A feira aqui é animada. Venta muito aqui, porque é breve, né? Vem frio aqui. Tá bastante frio aqui, pessoal. Tá quanto moinha assim, amigo do peixe? Dez reais o cordãozinho, né? Dez reais. E aqui é o tilápio, né? Ele seco. Quinze reais o quilo. Quinze reais o quilo aqui, ó. Obrigado, amigão. A feira aqui é boa e animada, pessoal. Boa e animada, hein? Aqui você vai cortar na trinta. Só que tudo... Olha que banca boa aqui, rapaz. Meu patrão, tá quanto essa alfaça aqui? Dois reais, três por cinco. Dois, três por cinco, pessoal. Agora e o coeto? O coeto tá de um real e de dois. Um e dois. Isso aí. Bom meio. O alface tá bonito, hein? Alface tá aí. Três por cinco também faz quatro. Três por cinco faz até quatro, né? Vai bem verdinho mesmo aqui, ó. Aqui tudo é verdinho, que é tudo da região, né? Verdade. Tudo da região aqui. Obrigado, hum? Valeu. Aqui é bom mesmo. Isso aqui é tudo da região aqui. Coeta alfaça. Essa área de hortaliça aqui eles plantam muito, né? Olha. Vamos ver aqui. Tem um bolo aqui, ó. Vamos subir no frente. Vamos ali. Ia filmar o bolo dela ali, mas ela... Acho que não ia aparecer. Olha, feijão. Todo mundo dibuendo aqui, ó. Bastante fava verde aqui, ó. Tá quanto feijão verde dibuizado? É doze. Doze reais, né? Aí na base. Na base receita. Agora é mais barato, mas estraga o esmalte, hein? Não é verdade? Aí, ó. Obrigado, hum? Aí, é mais barato, mas... É como diz, estraga o esmalte, né? Aí, mamão bonito, Rafael. Olha. O mamão tá bonito aqui, hein, velho. Tá quanto mamãozinho desse, meu patrão? É. É três reais o quilo. Três reais o quilo, pessoal. Bom, bom mesmo, ó. Bem bonito aqui o mamão. Aí tem algo. Quanto é que tá essa uva bonita? Dez reais o quilo. Dez reais o quilo. Olha, o que tem da verde é sete. Sete da verde. Doce igual o limão. Doce igual o mel. Não, limão. Ah, limão. É. Olha essa aqui como tá bonita aqui. Essa até quanto? Dez reais. Dez reais também. Aí o maracujá? Oito reais. Oito reais o quilo. Obrigado, hum? Valeu. Depois vem comprar, né? Não, muita jeito. Vamos embora, pessoal. É, rapaz, tem... Ô, rapaz, rúcula, rapaz. Rúcula essa aqui. Essa aqui é rúcula, né, amigo? É. É rúcula, pessoal. Ó, bem verdinha aqui, ó. Tá quanto ela, amiga, assim? Dois reais. Dois reais. Isso é bom demais, pessoal. Na... Na salada. Esse é o espinafre ou é o... Espinafre. Espinafre. Tá quanto o espinafre? Dois também? Dois também. Dois também, ó. Espinafre. E a selva. A selva é quanto? Três. Três. Ó, aqui. Por isso que eu li que tudo é verdinho aqui, porque é tudo da região, né, amigo? É. Tudo da região aqui. É tudo verdinho. Olha que fove. Olha que coisa mais bonita aqui, ó. Tem alface. Hoje tá bonito também. Tá bonito demais essa alface aqui, ó. Quanto, amigo? Um pé assim? Dois reais. Esse também? Dois reais o espinafre aqui? Dois. Rapaz, do céu. Olha só, pessoal. Essa é uma vassoura, ó. Olha só. Ô, rapaz. Obrigado, meu amigo. Obrigado, hein? Coisa maravilhosa, rapaz. Bom, bom de verdade, hein? Tá quanto a macaxeira, amigão? Dois. Dois cinquenta, né? Pai, macaxeira aí, ó. Dois cinquenta. Obrigado. Rapaz, eu fiquei impressionado com o tamanho daquela alface por dois reais, pessoal. Porque eu compro, rapaz. É três, quatro reais um moinho que você tem que ver, hein? Pai. A conta laranja, meu patrão? Aí é doze por cinco. Doze por cinco. Essa é a tangerina que a gente chama, né? É. É a tangerina. Essa aqui é outra? É a outra. É a quanto, ela? Oito por cinco. Oito por cinco. Oito por cinco também. Agora essa aqui é a... É a laranja... Lima do céu. Lima do céu, né? Quanto é ela? Dez por cinco. Dez por cinco. É. Agora a bandinha de gíria de mundo tá quanto? Dois reais. Dois reais, ó. Que onda bonita aqui, rapaz. Olha os preços, hein? Dois reais. Bom. Obrigado, meu amigão. Valeu. Tudo bom. Os preços tá caro, não. A bandona daquela por dois reais. Olha os preços. Aqui tem um bolinho aqui. Vamos perguntar quanto é que tem esse bolinho. Beijua. Seu patrão tá quanto um beijuzinho desse assim? Beijo é dois e cinquenta. Dois e cinquenta. O pé do moleque é cinco. Cinco. Aí esse bolo? Bolo de milho verde. Seis reais. Seis reais. Ah, isso aqui é um docinho de... Mamão. Ah, isso é bom aí. Cadê o docinho de mamão? Mamão é dez reais. Dez reais aqui, ó. Dez reais. Aí tem uma cocadinha. Cocada. Canjiquinha. Canjiquinha também, ó. Primeiro aqui, ó. Obrigado, vamo. Valeu. Coisa boa, hein? Doce de mamão eu gosto, hein, pessoal? Se tem uma coisa que eu gosto, é o doce de mamão, hein? E a feira vai até lá na frente. É grande, pessoal. A feira livre aqui da cidade de Remirjo, ela é grande. Ela vai até lá na frente, lá, ó. Vamos ver quanto é que tá o abacaxi aqui, não. Olha que abacaxi bonito aqui, ó. Tá quanto o abacaxi hoje, meu patrão? E aí, meu amigo, é três por dez, ó. Três por dez, hein? Aí, três abacaxi por dez reais aqui. Obrigado, vamo. Valeu, meu amigo. Três por dez. Olha o carambola aí. Tá quanto o carambola? Três por dez aí, dois carambola, dois reais. Dois reais o carambola. Aí, dois reais o carambola. Aí tem milho verde, hein? Tá quanto a espiga do milho verde, meu patrão? Tá. Três por dez. Primeiro. Três é cinco. Seis é cinco aí, ó. Três é cinco milho verde aqui, ó. Verdinho, verdinho. Obrigado, vamo. Tá a hora. Vamo continuar, pessoal. Vamo chegando aqui, ó. Tem umas coisas aqui pra gente filmar. Tá quanto a palma da banana aqui, amigão? Dois reais, amigo. Dois reais aqui, ó. Agora essa aqui é a maçã, né? É mais cara. Quanto é ela? Setenta centavos a unidade. Ah, setenta unidade, né? Essa aqui é mais difícil encontrar, né? Banana, maçã aqui, ó. Essa aqui é a d'água. Ah, não. Ah, não. Essa é a não. Cinquenta centavos a unidade. Aí, aí aqui, qual é? Um ato é cinco. Cinco. Um real chuchu. Pipina é um real. Pipina é um real. Pronto. Dois e cinquenta alface. Agora o coentro tá bonito aqui, né, rapaz? Olha que coentro. Agora é uma vassoura, né? É. É uma vassoura. Tá vendo? É uma vassoura. Obrigado, meu amigão. Tudo de bom. Boa feira. Da hora. A vassoura ali, grandona ali, tá? Se a bateria, hein? Tem um pouco aqui também, ó. Vai continuando aqui. A feira aqui, ela se estende. E essa época é a época da laranja, né, pessoal? Aparece muita laranja aqui, ó. O que eu não vi ter agora por aqui foi manga espada. Que lá na Seasa eu filmei já tem. Na Seasa do Campina Grande. Olha que manga bonita aqui, rapaz. Olha o tamanho dessa manga aqui, ó. Tá quanto a manga aqui, padrão? Quatro quilos aqui, ó. Bora a manga, né, pessoal? O tamanho dessa manga aqui, ó. Quatro reais o quilo. Obrigado, viu? Banquinho do tempero. Aqui tem um temperinho, né, amigo? Pra temperar aquela carne. Tudo de bom aí, ó. Essa aqui é o... É o cominho. O cominho tá quanto? De dois. Ah, isso é... Ó, o cara bota aqui e já moi aqui. Ah, já leva moidinho aqui, pessoal. Já natural, sem acrescentar nada aqui, ó. Obrigado, viu? Porque geralmente você compra no mercado, eles vêm com alguma... Eles colocam aquele... O milho ralado dentro, né? Do cominho, né? Eles não botam cominho puro. Eles colocam junto com... A gente chama o xerém, né? O xerenzinho bem fininho. Aí não é puro, né? Não é 100%. Agora aí é 100%, hein? Olha que macaxeira bonita aqui, ó. Tá quanto essa macaxeira bonita, amigo? Quatro reais do que? Quatro reais. Agora essa... Dá pra ver que ela é bonita mesmo, ó. De cozinhar aqui mesmo, bastante. E a feira ainda sobe por aqui, pessoal. Ela se estenda ainda, ó. É grande, hein? A gente vai encerrar por aqui, pessoal. Porque o vídeo é muito longo. Se desse fosse pra gente fazer dois vídeos, dava pra fazer dois vídeos só aqui na feira... Da cidade de Remis, né? A gente agradece aí a todos que fazem parte do canal Coisa da Paraíba. Não é inscrito ainda? Já se inscreve no canal. Deixa o like aí, compartilha aí os nossos vídeos aí, ó. Obrigado.